Olá meus amigos, minhas amigas, olha, eu vou mostrar pra vocês agora as novidades do MSS. Veja o que é e o que será notícia nesta semana nas nossas redes sociais. Na segunda-feira tem a nossa tradicional live. Eu vou dedicar esta live de segunda-feira pra tirar as dúvidas sobre a aposentadoria de ouro. Eu já falei sobre esta novidade que começou no dia 5 de maio agora, com a mudança da lei que definiu a nova forma de calcular a aposentadoria por idade. Então você já está sabendo de tudo o que está acontecendo. Mas tem muita gente com dúvida e eu reservei esta segunda-feira só pra conversar sobre esse assunto. Vai ser legal, vai ser um bate-papo ao vivo, vou tirar suas dúvidas aqui ao vivo e eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não sabe qual é o meu canal, é só se inscrever no link que está aqui na descrição deste vídeo. Se quiser buscar direto no YouTube, olha, é só procurar por Hilário Bock Jr. e se inscrever. Aproveita e dá uma curtida nos nossos vídeos. Bom, na terça-feira, gente, na terça-feira, o assunto é aposentadoria de ouro de novo, né? Porque esse assunto está bombando. Como esse assunto de aposentadoria com valor maior está bombando em nossas redes sociais, eu reservei a terça-feira pra mostrar os 5 caminhos do planejamento previdenciário da aposentadoria de ouro. Olha, um deles é utilizar a regra de acréscimo de 2% por ano trabalhado. Outro é manter o valor médio das contribuições. Eu vou explicar como você consegue fazer esse cálculo do valor médio. Diminuir o valor das contribuições, aumentar o valor das contribuições e até parar de contribuir. Eu vou provar que se sua aposentadoria não for aumentar, vai dar pra diminuir o valor das contribuições pra não pagar mais do que vai receber. Bom, e o que tem na quarta-feira? Não dá pra recuperar aquele tempo que ficou esquecido no passado e aposentar mais cedo? Dá sim. Esse é o nosso assunto de quarta. Mas já vou te adiantando. Tem notícia boa, mas tem notícia ruim também. A boa é que em alguns casos nem é preciso parar as contribuições do passado pra recuperar o tempo perdido. E a ruim é que não dá pra recuperar tempo pra aposentar nas regras de transição. Mas olha, não é tão ruim assim não, viu? Porque os tribunais não estão concordando com esta regra administrativa do INSS. Vou explicar direitinho na quarta-feira. E na quinta-feira, gente, olha. Quinta-feira. O que tem na quinta-feira? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Salve a sua aposentadoria. Tenha salvação da sua aposentadoria. Todo mundo sabe que o Kiniz é o banco de dados do INSS e que as aposentadorias são aprovadas ou negadas com base no histórico de tempo de serviço que está lá registrado no Kiniz, que é o extrato previdenciário. O que está nele escrito e o que está nele documentado. Mas se você pegar a sua carteira de trabalho na mão, pegar os seus carnês de contribuição, pegar toda a papelada que você tem, você vai perceber que nem sempre tudo que está registrado nesses documentos está constando lá no Kiniz. Aí, meu amigo, aí minha amiga, o tiro pode não ser certeiro. A aposentadoria pode ser negada ou aprovada com um valor menor. Esse é o nosso assunto de quinta-feira. Como salvar a sua aposentadoria com os documentos que você já tem. E pra fechar com chave de ouro, a semana, o que que tem? É dia de loucura. Sexta-feira é dia de loucura, né? Vai sextar, então a gente vai ficar sabendo que a gente já está hoje comemorando mais de 1.500 pessoas que já baixaram gratuitamente o livro Louco pra Aposentar. Nesse mês, nós já estamos postando a parte 2 e as atualizações da parte 1. As pessoas que baixaram o livro estão adorando, viu gente? Tem muita gente mandando perguntas, sugerindo novos assuntos. E o livro é pra isso mesmo. Ser atualizado de acordo com a vontade do freguês. Você pede e eu atualizo. Ah, e tem um detalhe, tá? O livro tem a parte escrita e tem os vídeos. É isso mesmo, tem vídeos no livro. Se você gosta de ler, você lê. Se você gosta de ver vídeos, você então assiste. E se gosta de ler e assistir vídeos explicativos, então tá na medida certa. Olha, baixa o seu já. Se tiver dúvidas, manda pra gente. E aí, gostou? Se identificou com algum desses assuntos? Quer saber mais sobre tudo isso? Tem vários jeitos, tá? Você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Você pode visitar o nosso site no www.bocadvogados.com.br. Você pode escrever pra nós. Anote aí o meu WhatsApp. A dele é 16. O número é 993191348. Eu e minha equipe estamos te esperando nesta semana que promete ser quentíssima com todos esses assuntos que eu te passei. Tá ok? E como de costume, estou deixando aqui dois vídeos pra você assistir. E do outro lado da sua tela tem aí a imagem do canal. Inscreva-se, curta e ative as notificações pra não perder nada. Tenha uma ótima semana. E aí, vamos lá.